Tô correndo atrás, procurando a cada dia evoluir um pouco mais Sem pisar em ninguém, deixando o meu legado Em busca da paz, em busca da paz, em busca da paz E essa vida bandida que me alucina Tô fazendo mais dinheiro pra dar uma casa pra minha família Ver minha coroa sorrir, vale mais que um milhão Sempre tiver a cabeça no lugar e os pés no chão E essa vida bandida que me alucina Tô fazendo mais dinheiro pra dar uma casa pra minha família Ver minha coroa sorrir, vale mais que um milhão Sempre tiver a cabeça no lugar e os pés no chão Eu segui em frente na minha luta Sem ligar pra opinião de filha da p***